...com presas suspeitas de envolvimento no assassinato de uma idosa de 71 anos em Jacinto, no Vale do Jequitão. Segundo a polícia, ela pode ter sido morta por engano. Olha só, a polícia acredita que o alvo dos criminosos era o neto dela. Ué, mas... Por engano, como assim? Confundir o neto com a avó, a avó com o neto? Que coisa estranha. É, esse trem tá meio esquisito aí, Fantoni. Fantoni vai trazer informações desse caso. Fantoni, como é que confunde uma idosa com um neto, que provavelmente é bem mais novo, né? Pois é, Nicometes, esse é mais um capítulo daquela série. Reina o silêncio, mas não reina a inércia. Aí nós temos um momento em que as equipes da polícia civil retornavam para a delegacia, com as pessoas presas por envolvimento no assassinato de uma idosa de 71 anos. Nós falamos a respeito desse caso aqui, Nicometes, que aconteceu no dia 13 de julho, 13 de junho, quando dois indivíduos invadiram a casa da idosa de 71 anos na cidade de Jacinto e tiraram a vida dela com disparos de arma de fogo na cabeça. A partir daí, eles achavam que a situação ia ficar por isso mesmo, que ninguém ia localizá-los. Pois bem, a polícia fez os levantamentos, conseguiu identificar pelo menos cinco indivíduos suspeitos por esse obsídio e que eles tinham a intenção de tirar a vida era do neto dela. Em Tônia, Nicometes, a idosa foi morta por, pode-se dizer, por engano ou um erro, ou não localizaram o neto, mataram a idosa, tudo isso vai ser apurado a partir de agora. Então, a polícia chegou a essa questão de que esses suspeitos tiraram a vida da idosa, mas eles queriam matar o neto dela, que tem envolvimento com um grupo de criminosos do sul da Bahia, uma facção criminosa do sul da Bahia. A partir daí, a polícia identificou os cinco envolvidos, conseguiu a ordem judicial para que eles fossem presos e aí, desde então, desde o último mês de junho, a polícia vem prendendo um a um, até que faltaram apenas dois, que nas investigações foi verificado que eles também tinham envolvimento com o crime, com o comércio de entorpecentes na cidade de Jacinto. Resultado, sete presos levados para a delegacia, a equipe comandada pelo delegado Vitor Souza e logo mais Nicomédias, no MG Record, nós vamos trazer mais detalhes dessa investigação. Então, Nicomédias é o que a gente sempre fala aqui, pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia. Então, na cidade de Jacinto, a polícia deu uma pronta resposta com esse crime que realmente abalou a opinião pública, a morte de uma idosa de 71 anos no lugar do neto dela, que tem envolvimento, segundo a polícia, com o comércio de entorpecentes e outros crimes na cidade de Jacinto, Nicomédias. A história é trágica e fica na conta do neto, né? Carregar isso pro resto da vida, né? É, não tem minha vovó porque certa vez alguém foi atrás de mim e ao invés de me encontrar, encontrou foi ela, é, enceifou a vida da minha vovó. É, que trágico, né? Que trágico, que melancólico, né? É, meu Deus do céu, né? Passe para Jacinto, viu, Fantoni? Logo mais você traz a reportagem completa no MGR Cor com o meu amigo Saulo Bernardo, 6h55, compromisso marcado, hein, Fantoni? Forte abraço pra você aí.